Oi! Tudo bem com vocês? Então, finalmente, saiu meus vídeos. Não era porque eu não queria gravar, era porque eu não tinha uma câmera boa pra gravar e eu não tava com tempo nessas coisas. Mas hoje, estou aqui eu e hoje eu vou fazer um vídeo que... Preparação de pele. Eu acho que a preparação de pele é essencial na maquiagem e você tá com aquele olhão bonito e tá com aquela pele feia, né? Aí não dá. Tem que fazer uma pele bonita, do jeito que você gosta e aquela pele que chama atenção, que você chega e fala, what? Então é isso. Se vocês quiserem ver como faço a minha pele com contornos e tudo, é só vocês continuarem assistindo. E, meninas, por favor, esse é o meu primeiro vídeo. Se inscrevam no meu canal, vai me ajudar muito. Clique em gostei. Se você não gostar, também clique em não gostei. Então é isso. Um beijo e continue assistindo. Até preparei meu olho. Bom, então vamos lá. Pra gente começar uma pele, a gente tem que hidratar antes, tirar toda a sujeira que tem e tal. Eu lavei meu rosto e já preparei meu olho. Então vamos lá. Eu vou começar usando esse creme da Sephora aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou... Vou, ó... Pra eu hidratar a minha pele antes de eu começar a maquiagem. Bom. Depois, eu vim com o primer. Esse aqui que eu vou usar é o da Make Up For Ever. Tá vendo? Ele... Vamos lá. Vou pôr assim, assim. Ele deixa a pele muito seca, gente. Eu adoro ele. Compensa bastante, ó. Ele deixa a pele, tipo, de peso. Eu vou preparar, gente, uma pele, tipo assim. Mais pra noite. Tá? Aí, pra... Pra dia é assim também. Só que quando você for preparar a pele pro dia, você passa um protetor solar antes de você começar a aplicar o corretivo, a base. Enfim. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com o meu corretivo. Eu vou usar essa palhetinha aqui, ó. De... De corretivo da Make Up For Ever também. E eu vou usar esse daqui, ó. Já tá até acabando. Mas ele é muito bom. Ele... Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele... Ele parece aquele da Mary Kay. Sabe? Aquele... O Yellow. Ele é muito bom. Ele é bem parecido. Quem tiver ele também. Ó. Eu vou passar aqui, ó. Embaixo. Da minhas olheiras. Ou... Em cima da minhas olheiras. Desculpa, gente. Só que, ó. Eu... Como... Eu sempre preparo o olho antes da pele. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Pra gente não... Ai, gente. Meu, eu tô horrível, né? Não em cima do esfumado que a gente fez embaixo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, ó. Ai, às vezes bate muito sol. Porque eu tô usando a luz do dia. Que é bem melhor. Ó. Ó. O velhinho tá quase acabando. Ó. Pronto. Nossa, olha como já muda, né, gente? Bom, então... Pra mim, a pele é o essencial da maquiagem. Porque, tipo assim, você sai com o olho, aquele olho barfônico. Aquele olho... Tudo que você chega e fala. E a pele, gente? Então, tem que preparar bastante a pele. Bom, depois... Eu vou vir com essas esponjinhas, ó. Tá vendo? Tá meio suja. Mas aí eu vou... Como fala? Espalhar o corretivo. Ó. Boa espalhada. Eu gosto bastante. Eu acho que dá bastante diferença. Essa esponjinha. Agora eu vou usar essa base. Minha predileta. Essa é a da Mary Kay. Ó. A minha é a Beige 5. Vou colocar pra vocês. Enfim. Ela é muito boa. Eu ponho... Eu faço a base desse jeito. Eu ponho a base na mão. Ó. Assim. E eu vou... Opa! Eu vou aplicar a base com esse pincel. O da Sigma. O Kabuki, sabe? Aquele pincel. Ele é muito bom, gente. Tipo... Ele deixa um efeito na pele com a base. Tipo... Totalmente diferente. Ó. E eu vou... Lembrando, gente, que você tem que tomar muito coitada com esse modo de nós. E eu vou... Tchau. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui É muito mais difícil de ouvir Mas é assim A gente espalha a base Gente, eu tenho uma menina de cabeça no cabelo, então não ligo Ó, tá vendo? Passo a base, espero secar um pouco Apesar que essa base da Menikei, ela é bem mate Ela deixa a pele bem matizada Aquela pele de boneca bem bonita E eu vou usar O pó Esse é o da NYX A minha cor é Eu assoprei Esse meu é o 03 Ele é assim Ele é muito bom E eu vou usar esse pincel aqui, ó O número é 130 Pronto Depois do pó A gente já vai pro contorno E com o blush O contorno muita gente faz com coletivo Com base Eu gosto de já te fazer com pó escuro E... O que eu acho melhor Eu acho que o efeito fica mais bonito Então vamos lá Eu vou usar o meu Esse daqui É o pó da MAC Estúdio Fizz A cor dele é 55, eu acho 55, ó Tá até acabando Eu preciso comprar outro Bom, então vamos lá Eu tenho que ver Primeiramente Quando a gente vai fazer o contorno de uma pele A gente tem que ver Onde a gente tem que fazer o contorno Porque cada pele é de um jeito Cada... Cada rosto é de um jeito Então vamos lá O meu Eu faço o tipo básico Porque eu não gosto de rosto muito Mas eu gosto que ele rosto fosse tipo assim Bom, então vamos lá Eu vou começar fazendo o meu contorno Nas bochechas aqui laterais Bom, ó Aqui E faço aquele biquinho Ó De onde eu vejo Eu pego Daqui do ossinho da orelha Até aqui Aí eu vou Descendo, ó Tá vendo? Já deixa aquela Olha a diferença Dá bastante, né? Vou fazer do outro lado Pronto Olha Agora eu vou fazer o contorno Aqui, ó Em todo o meu rosto Tá? Vou descendo aqui pra baixo Faço aqui na minha testa Gente, eu tô sem espelho aqui Eu só tô com a tela do celular Então não ligue Porque hoje fica assim Às vezes assim, ó Ó Ops, polícia Aí depois eu vou afinar o meu nariz Que pra mim Eu A melhor parte pra mim Porque, gente Eu falava assim Ah, isso daí nem dava resultado Eu nem fazia contorno, né, gente No começo Ah, isso daí nem dá resultado Fica fazendo todas essas técnicas aí Pra no final não resolver nada E eu falava isso no contorno, entendeu? Porque eu falava que era a base Tinha que ser a base A base que tinha que ser boa Pra a pele ficar boa, né? Aí eu testei uma vez E eu falei Nunca mais, gente Desgrudei Tipo, eu vou pra escola Eu faço contorno no meu rosto, entendeu? Eu faço, tipo assim Um pouco menos Porque é de dia Escola e tal Mas eu sempre faço um contornozinho No meu olho Porque No meu olho não, gente Desculpa No meu rosto Porque eu acho muito lindo Então eu acho muito lindo Agora como que eu vou afinar o meu nariz Eu vou pegar um pincel bem menor Esse aqui é o da Sigma E55, ó Tão vendo? E eu vou aplicar Eu vou Pegar o pó normal Mesmo pó que eu fiz O contorno aqui Ó Eu vou Virar o pincel de assim E ó E vou Espalhando e espumando Ao mesmo tempo A sombra Gente, dá muita diferença Ó Ó Tão vendo? Ficou essa marcação Tipo, muito marcada E aí? Duda, como que faz Se a gente esfumar? Eu pego Ah, muita gente esfuma Com um pincel e tal Mas eu gosto bastante Do esfumado Que eu mesmo faço Não tenho nenhuma técnica Que eu pego esses dois dedos Assim, ó Tá vendo? Pode pegar esses dois E esses dois Tanto faz E a gente faz assim, ó Tá vendo? Ó Deixa o esfumado Acho que mais natural Aí eu venho de novo Se você quer retocar e tal Mas pra uma paletinha Tá ótimo E pronto Agora a gente vai pro blush Eu vou pegar essa paletinha Aqui, ó Da Mary Kay Que vem um monte de blush Sabe? E eu vou usar Este Esse aqui, ó Tá vendo? Esse meio Marrom Esse junto com Esse Tá? E esse pincel meu É o da Macrylan Eu que disse que Primeiro pincel, gente Bom, então vamos lá Cadê? Aqui Aqui Pronto Pronto Gente Eu gosto mais de tons De blush Amãozado, sabe? De pês Eu não gosto muito de rosa Gosto mais de um coral Assim Bom Aí depois De acordo com vocês Vocês escolhem um blush e tal Agora eu vou iluminar A minha pele Eu vou passar Esse iluminador aqui, ó Da Mac Que é esse mosaic aqui, ó Maravilhoso Esse durou rosto Tá? Aqui E ó Pronto Essa é minha preparação de pele Que eu faço Que eu faço Singeiramente De noite também Eu faço isso, tá, gente? É uma Eu acho Maravilhosa Esse jeito que eu faço Eu gosto bastante Bom Então Se vocês gostarem Curtindo e gostei Esse é o meu primeiro vídeo E Escrevam aqui embaixo Também Se inscrevam no meu canal Que vai me ajudar muito E é isso Meu Instagram é Duda Cristensen O meu Facebook é Maria Eduarda Cristensen E É isso Um beijo Tomara que vocês tenham gostado Tchau